Seja muito bem-vindos amigos e amigas do canal Classificarros Hoje temos aqui um Volkswagen Voyage veículo com motorização 1.0 do ano de 2010 Você que está procurando um seda compacto com ótimo espaço interno, conforto Que vai entregar para você desempenho e economia para o dia a dia Essa é uma ótima opção para estacionar aí na sua garagem E hoje vamos conhecer alguns detalhes específicos nessa versão Lembrando que esse veículo você negocia de particular para particular Isso mesmo pelo nosso serviço direct Um serviço exclusivo da Classificarros que coloca você e o proprietário desse lindo Voyage Para negociar diretamente entre vocês E para mais detalhes técnicos, especificações, detalhes do veículo, fotos e os dados do proprietário Vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com O Voyage apresenta rodas de ferro Aro 14 Com calota Seus pneus estão em ótimo estado Veículo muito bem cuidado pelo seu atual proprietário Seu revestimento interno é feito em tecido E o banco do motorista apresenta ajuste de altura Vocês conseguem acompanhar comigo estofado muito bem cuidado Sem nenhum tipo de avaria, sem nenhum tipo de rasgo Sem nenhuma mancha no banco do veículo O Voyage também apresenta vidros elétricos nas portas dianteiras Um som MP3 instalado pelo seu atual proprietário Controles de ar-condicionado, ar-quente e desembassadores Tomada 12V Porta-copos Um câmbio manual Com 5 velocidades Veículo com um pouco mais de 75 cavalos de potência O que é muito elogiado para entregar um ótimo desempenho Com um bom consumo Temos a abertura interna do porta-malas Cintos de segurança com regulagem de altura Temos um porta-luvas com um bom espaço Veículo com um pouco mais de 87 mil km rodados Vamos acender o painel para que a gente consiga enxergar um pouco melhor Veículo com um pouco mais de 87 mil km rodados Essa versão é a versão completa Com direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas Um veículo completo Um veículo completo, um veículo econômico Está disponível sob o nosso serviço direct Você negocia ele diretamente com o proprietário Na parte traseira temos o encosto de cabeça para dois ocupantes O acionamento dos vidros na porta traseira É feito de forma manual O Voyage apesar de entrar na categoria de sedãs compactos Oferece um ótimo espaço interno Um adulto senta confortavelmente atrás do banco do motorista Um veículo com um ótimo espaço Um veículo completo e econômico E pode estacionar aí na sua garagem Só no canal da Classificados vocês acompanham todos os detalhes de todos os veículos E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos, especificações, preço e dados do proprietário Vocês encontram no nosso site que é o classificados.com O Voyage tem um porta-malas Com iluminação e uma capacidade de um pouco mais de 450 litros Com seus bancos rebatidos Essa capacidade pode se estender Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? A gente com o proprietário, uma visita Tem veículo na troca? Precisa de financiamento? A Classificados pode entrar na negociação para viabilizar o negócio Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665 E essa é a Classificados, negociando veículos e fazendo amigos